Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondido, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CSConnect no link e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com a código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, gás, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo até mais vídeo, gás. Estou hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. E, mano, estou hoje aqui com exatamente 500 dólares e 500 bônus poentes e hoje vamos abrir muitas caixas aqui, principalmente caixas do Fallen. Tô com a Gabi aí. Dá um oi, Gabi. Fala aí, rapaziada. Mano, vamos lá. Gabi, fala aí o Code Zero, deixa você escolher. Clica no Code Zero, rapidão, vamos ver. Code Zero tem isso daqui. Ah, do Fallen. Isso é louco. Eu falo. Vamos ver se hoje não tira uma Butterfly. Bora lá, gás, vamos sem muita enrolação, vamos começar abrindo 4 caixas do Fallen. E vamos ver. Tomara que venha uma Carambit ou uma Lua aqui nessa daqui. Hoje vem, eu tô na calma. Profit do Fallen, será? Será que é Profit do Fallen? Deixa eu ver se cobrir essa caixa, deu muito ruim, gás, na moral, cara. Não vai dar bom, eu tô na calma. Meu Deus, para, 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 para. Ah, não. Nossa, que bosta. 170, tá bom. Tá, mais uma. Abri uma mais rápido. Não, abri o Code Zero. Code Zero? Dá pra abrir duas dele. Duas ou três? Duas. Bora. Abri o modo rápido. Ih, agora já foi. Hum, Fire Sepert ou Faca, vai. Hot Rod. Vai. Putz, passa, passa. É, podia ter passado, mas não deu tão ruim, não. Tá bom, tá bom. 77, não tive muita sorte nos bando points, hein, gás. Vamos abrir agora uma do Device modo rápido, vai. Tá, 500 dólares e temos 246 mil inventários, vamos deixar aqui. E, Gabi, vamos começar louco já? Vamos, vamos. Duas caixinhas de faca, só vai. Nossa. Tá, vai, duas caixinhas de faca. Tem que ver pra gente, tem que ver pra gente. Nossa, deu bom. Deu bom. Só não pode ser 180 dólares, tá, Felipe? Por que que você falou, velho? Vou ficar com ela, vou... 211, Gabi, caô. Desce lá pra baixo na Zawin. Vai abrir aquela ali, ó. Lighting Strike. Eu tava em uma. E o 4 manda rápido. Abre de novo, mas o 4 manda rápido, vamos ver se vem. Abre 3, manda rápido. Ou o 4. A gente vai gastar muito, cara. Imagina. Ah, mas tem que vir uma. Se vir uma, é profit demais. Ela aumentou de preço. Porra, é isso mesmo. Aumentou de preço a caixa também. Não? Não. Você é todo esse preço, pô? Chegar em 100 dólares, eu paro. Senão a gente vai limpar tudo aqui. É, não veio, não. Perdemos 90 dólares. Abri um... 3 lula, vai. 80 dólares, 3.4. Vem, 80 dólares. Mais fica. 12, 12, 7, 32. Beleza, 22 dólares. Vou abrir 3 desse daqui. Vou sair daqui, rápido. Nossa, eu jurei que era alguma coisa rara. Beleza, 5 bônus points. Vamos abrir. A gente tem algum prejuízo aqui na caixa de lula. Tá, beleza. Estamos com quantos? Começamos com 500. Estamos com 460. Nossa, que isso. Ripou muito. Não, começamos com 500. Não, ripou muito. Nossa. Bônus points 200. Era precisava com 700. Era só você ter vendido, não ficava com 700. É, só que o que acontece é que a gente perdeu ali 100 dólares na lula. Seria 100 e pouco dólar na sua caixa, né? De a unha. Vamos ver, beleza. Profit. É isso que eu falo. Nunca recomendo abrir a unha. A unha é a vida. Vai lá e abre, então. Bora ver. Cadê? Mano, vamos transformar essa aqui. Faz a flaca. Vamos ver se vem alguma coisa de bom, né? Vamos começar com o conforme. Olha, vira aquela blood sport de 50. Blood sport, bora lá. Veio, God, God, Profit. Agora vamos ver aquela flip ali, o que dá pra fazer com ela. Não, a flip é por último. Virar uns 300 dolinho? Não, a flip é por último. Só daqui 48 dólares, vamos virar nessa imperatriz. Veio também. Como é lenta assim, eu já sei que veio. God pra caramba, Profit. Bota aquela ali, aquela Asimov. Asimov é a Neonar, falei errada. Não, ainda não. Muito cara. 6,26? Essas muito baratas vão jogar 10%, guys. A gente ganha uma, tá no Profit. Pode pegar aquela navaja. Acho que veio. Não veio, não. Não ganho, passou. Essa skin aqui, guys, um inscrito ganhou ontem na caixa de 1 dólar, cara. Veio 360 reais pra ele. Muito surto, velho. Bota essa faca aí, ó. Não, bota a faca. Que faca? Olha ali, ó. Bota aquela luvinha, vamos ver se vem. Qual luva, Gabi? Tem 4 luvas na tela? 121. Bora. E você vem. Não. Vamos ver. Bota aquela alternate, Mary. Tenta pegar aquela Doppler. Baioneta. Baioneta as 10, velho. God. Demais. God demais. God demais. Mano do céu, eu jurei que eu não ia nem comparar. Eu jurei que eu não ia vir. Você viu? Bota 18. Parecia que ela ia parar. Bota aquela 18. Parecia que ia parar. Black Laminate. Bota aquela... Bota a navaja. Desce. Ali a navaja é 160. É muito caro, eu acho. Vamos tentar uma mais 5. Dá pra vir. Vamos tentar uma mais 5. 18 pra... Aquela navaja ali em cima. Qual? Ali, ó. E sobe mais uma. Sobe? Aí, ó. 104. Bora lá. 16% é razoável, cara. É pouco, mas... É no meio. Aí não vinha nem com 68. Bota aquela bosta de 41. Não, calma. Ainda tem uma baratinha aqui. Bota aquela ali, ó. Aquela... Azemove. Azemove, bora. Azemove, isso. Bora, vem. Vem. Para, 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 para. Freire, 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 freire. Não veio, quase. Por um pouquinho, hein, velho. Agora essa de 4 aqui vai vir. Tô sentindo, hein. Bota aquela ali, ó. Vamos ver aqui. Se tiver com 500, eu paro que a gente vai estar no profissional. Aquela ali, aquela navaja de 62. 62? Ah, sim. Olha, ó. Não, você nunca vem. Ai, velho, sabe o que eu falei? Quase, mano. 76, guys. E 76 centavos numa gut? Tipo, estilo. Bota... Estilo em 9, será? Vamos fazer virar uma faca. Calma aí, calma aí. Estilo em 9, será? Não veio. Mano, vamos ver quantos que a gente tem aqui, velho. Temos exatamente 595. Gabi, eu vou parar por aqui. Eu não vou riscar mais, não. Profitamos 100 dólares, cara. Eu riscava aquelas imóveis, aquelas bloodsportes de 41. Não, não. Eu não. Tamo no profite. Não tem nem esse imóveis aqui no inventário, puta doida. As imóveis não, bloodsportes não. Não, eu falei errado. Vamos fazer o seguinte, guys. Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, que a gente já tá no profite. Tamo no profite. Lembrando a vocês, pode ir amigativo aí, brindizão aí, novos. Saiu o vídeo hoje mais cedo aí dos novos vídeos. Aproveita, ou porra lá, utilize. O uso ilimitado, pode depostar quantas vezes quiser. Eu vou no próximo vídeo, então. Eu vou tentar fazer o upgrade com tudo isso daqui e transformar o dobro todas. Sim, o que eu vou fazer? Eu tenho 500, 35, 600 dólares. Eu vou colocar um upgrade 50% todas as skins. Será que eu cheguei no 200? Assista o próximo vídeo. É isso. Boa sorte aí, código 3 do ali escondido aí. Boa sorte pra quem conseguir pegar. É nóis. Valeu. Falou. Notchai, Gabi. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada.